E o que começou hoje também foi o outono e da mesma forma como iniciamos 2023 com chuvas intensas na nossa cidade nós já temos aqui algumas das imagens, vamos repercutir muito sobre esse assunto, queda de granizo, essa imagem em pleno calçadão aí no centro da cidade e o Celso Guilher tem detalhes. A nova estação já deu o ar da graça e continuou com chuva forte, Guilher. Exatamente Samuel Sintra, dá para ver e ouvir também pelo áudio dessa sonora o quanta chuva caiu aqui na cidade de Franca na tarde de hoje. Olha só, esse outono começou hoje às 18h25, ainda pouco, às 6h25 e não promete mudanças abruptas no clima a curto prazo. A chuva concentrada sobretudo no centro-oeste e sudeste durante o verão deverá se distribuir também pelo país, o que aliviará a estiagem no sul e levará chuvas mais intensas para a região nordeste. A estação deve durar até o dia 21 de junho, às 11h58. E o detalhe Samuel, o verão foi encerrado como o mais chuvoso dos últimos anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, nunca choveu tanto na cidade como neste verão. O volume de água registrado até a última sexta-feira corresponde a 66% maior que a média histórica e faz com que este ano seja o mais chuvoso de toda a série. Foram registrados 1.198 milímetros neste verão. A média dual para este período mais chuvoso é de 721 milímetros. Assim, 2023 lidera o ranking dos anos mais chuvosos da história, Samuel. Pois é, a gente continua falando sobre esse assunto, pode até colar as próximas imagens, né? Muitas pessoas que estavam na região central, próximas desse local também, se assustaram com a tempestade, a queda de granizo complicou ainda mais a situação associada com ventos fortes. Trouxeram também prejuízo, algumas barracas ali a gente vê caídas, né? Um outro ponto da cidade. Imagens essas que repercutem também pelas redes sociais, chegaram aí, é claro, também a repercutir em nível nacional. Vento realmente muito forte em alguns pontos. Nós tivemos registros de alagamentos. Tudo isso na tarde de hoje com a mudança de verão para o outono e mesmo assim as intensas e fortes chuvas aqui na cidade de Franca. Teve inclusive também uma queda de uma árvore. E onde aconteceu isso, Kinder? Também trazendo uma situação de transtornos, né, para a região da estação aqui na cidade de Franca, Kinder? Sim, Samuel. A chuva e a ventania registrado nos últimos minutos causou esse transtorno todo, tanto estrago na cidade, não é? Um primeiro registro dos internautas aletando os motoristas que porventura quisessem e queiram passar a acessar a rua General Osório no sentido de subida para a estação, pois uma árvore caiu e interrompeu o fluxo de veículos da via. Não há informações sobre feridos até o momento. Mas há uma informação, ainda sem confirmação, de que a árvore teria caído em cima de um veículo, de um carro, viu, Samuel? Pois é, vamos colocar então agora a imagem da árvore, né, 7 horas e 7 minutos, essas aí são imagens da chuva na região central, agora sim nós temos as imagens aí também da árvore, né, que caiu na rua General Osório, no sentido da estação, uma das vias movimentadas, né, de acesso e ligação entre a região central e o bairro da estação, também é muito movimentado e houve aí essa interdição também com relação a esse período intenso de chuvas, né, que nós tivemos aqui em Franca. Vamos torcer para que o outono agora, se tiver chuvas, que sejam mais brandas, né, mais calmas, mas pelo visto nós percebemos aí que as chuvas continuam intensas também, mas hoje é só o primeiro dia, né, as primeiras horas, digamos assim, da nova estação. Pelo menos uma coisa foi percebida, né, deu aquela queda na temperatura, se bem que durante o começo do dia estava um calorão danado e aí depois da chuva nós tivemos aí, obviamente, a redução dessa temperatura, o Franca já é acostumado, né, com temperaturas mais amenas, o friozinho e o outono tá aí.